Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Capanema, no Pará, onde a presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar para a cerimônia de entrega de mais de mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, no conjunto José Rodrigues de Souza. Neste momento, você acompanha nas imagens a presidenta subindo as escadas para conhecer uma das unidades que serão distribuídas logo mais na cerimônia oficial. As unidades habitacionais são destinadas a famílias com renda de até R$ 1.600. Cada apartamento tem área privativa de 39,22 metros quadrados, todos eles têm dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço com piso cerâmico em todos os ambientes. Aí a presidenta, junto da família, uma das famílias beneficiadas, que vai conhecer o apartamento, acompanha também a presidenta, o ministro das cidades, Gilberto Kassab. Como sempre faz, a presidenta Dilma Rousseff visita as unidades que são entregues, faz uma espécie de vistoria, conhece os apartamentos e as casas que são entregues à população pelo programa Minha Casa Minha Vida. No caso desse condomínio, o condomínio tem duas praças, duas quadras poliesportivas, dois playgrounds e um centro comunitário. Os apartamentos, eles são distribuídos em 129 blocos de dois pavimentos e quatro unidades por andar. Ou seja, esse apartamento que a presidenta está conhecido é um bloco de dois pavimentos, cada bloco tem quatro unidades por andar. A expectativa é de que mais de 4 mil pessoas sejam beneficiadas em Capanema pelo programa. Essas são imagens que foram gravadas um pouquinho antes da chegada da presidenta Dilma Rousseff, da parte interna desse apartamento, que está sendo visitado pela presidenta Dilma. Aí, cozinha junto com a área de serviço, agora as imagens da sala de estar. Esse apartamento que já está pronto e entregue para a família beneficiada. Imagens aí do banheiro também. Lembrando que os apartamentos têm dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. E esse residencial, José Rodrigues de Souza, ele é equipado com infraestrutura completa. Pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e iluminação pública. As imagens que foram feitas anteriormente, um dos quartos do apartamento, este que está sendo visitado pela presidenta Dilma Rousseff, em Capanema, no Pará. Agora, voltamos ao vivo com a imagem externa desse apartamento. A presidenta Dilma Rousseff está lá dentro com a família, conhecendo o apartamento dessa família beneficiária, que daqui a pouquinho também deve subir ao palco na cerimônia oficial. Nós vamos transmitir ao vivo a cerimônia de entrega de 1.032 unidades em Capanema, no Pará. Esse é o primeiro residencial construído pelo Minha Casa Minha Vida, em Capanema. Esse município que fica a 160 quilômetros da capital paraense, Belém. Lembrando que cada apartamento tem uma área privativa de um pouquinho mais de 39 metros quadrados e tem dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Todos os ambientes também têm piso cerâmico. O condomínio tem duas praças, duas quadras poliesportivas, dois playgrounds e um centro comunitário. Cerca de 3% desse total de apartamentos que vão ser distribuídos são adaptáveis a pessoas com deficiência. Aí nas imagens, a presidenta Dilma Rousseff na janela do apartamento que ela está visitando e vai fazer a entrega daqui a pouquinho na cerimônia oficial. O palco está logo aí do lado do residencial José Rodrigues de Souza e a presidenta vai participar da cerimônia de entrega dos apartamentos. Ali conhecendo também o apartamento ao lado, mais de 4 mil pessoas serão beneficiadas em Capanema pelo programa Minha Casa Minha Vida. Esses apartamentos, eles são distribuídos em 129 blocos de dois pavimentos e quatro unidades por andar. Mais uma vez aí as imagens que foram feitas antes da chegada da presidenta Dilma Rousseff da parte interna dos apartamentos. Esse apartamento já está mobiliado, já está equipado, a família beneficiária já está lá. Você viu imagens da cozinha conjugada com a área de serviço. Lembrando que as unidades todas têm dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Todos os ambientes têm piso cerâmico. A presidenta ao lado do ministro das cidades, Gilberto Kassab. Também a presidenta da Caixa Econômica, Miriam Belchior, que vão participar logo mais da cerimônia que a gente transmite ao vivo aqui na TV NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre essa cerimônia de entrega das unidades habitacionais em Capanema, no Pará. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.